Que bom hein Ana, seu olho tá doendo? Que olho? Tá doida? Eu coloquei um piercing Mano, o Ana colocou um piercing Quê? Ela colocou um piercing? Eu quero colocar um piercing também Ele vem com agulha desse tamanho assim Aí ele vai furando, furando, furando Do nada, pá Aí você vai sentir sua pele começar a queimar E dói? Demais Cala a boca Meu piercing Desculpa, desculpa, tá comendo muito Deixa eu ver Tudo bem, de boa Mano, vocês viram o tamanho da espinha da Ana? Tá enorme Que espinha, você é idiota? É um piercing, nunca viu não? É um espinha E qual foi a reação da sua mãe? De boa, ela adora piercing Ela que me levou pra colocar Aí já foi um pouquinho mais complicado Mas hoje ele adora, ele gostou Que bom Professora, posso ir no banheiro? Agora Ana É porque eu preciso limpar o piercing Tá, pode ir Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar a história A história mais bizarra que eu passei aqui na Espanha Tcharam Era meu primeiro ano aqui E eu não sabia nem espanhol direito Ah, eu estudava no colégio de freira Isso mesmo, de freira Guarda-se formação Nesse colégio Eu fiz a minha primeira Amiga Um dia essa amiga falou Vem pra festa com a gente Eu com boa filha Procurei me informar direitinho E pedi pros meus pais Posso ir, por favor Como era sete horas da noite Meus pais deixaram de boa A gente marcou na porta da escola Ela já me recebeu com susto A menina já foi logo abrindo a bolsa Dizendo Mira lá que eu tenho Era aquela folhinha, né? Você já pode imaginar Depois do meu choque Resolvi ir mesmo assim Eis que ela me parou na frente de um prédio Eu digo A gente não ia pra festa? Ah não A festa começa meia noite Eu sabia que minha mãe ia me matar? Sabia Mesmo assim eu subia no prédio desconhecida Chegando lá tava lotada de gente Não conhecia um rosto Resolvi mandar mensagem pros meus pais Caso eu morresse Me ofereceram bebida E eu só Não, não Obrigada, eu não bebo Eis que minha amiga sumiu E eu Gente, cadê minha amiga? Desesperada Ela me aparece com a idade Fazer brownie da folhinha lá Like pra parte 2 Meu filho, você acha o que? Você acha o que? Que o mundo gira em torno de você? Que a casa gira em torno de você? Eu já disse Você não é o centro do universo E eu não sou seu empregado Eu sou sua mãe Tá? Não, não, não Não me olha com essa cara não Porque não Não me olha com essa cara Como se você fosse a louca Da história assurtada Não Eu acordei desde 6 horas da manhã Tá? Pra fazer o almoço Pra ir lá no outro lado da cidade Buscar carne do sol Sim Sim Buscar carne do sol Pra você comer Mas Mais nada Engole o choro Não me interessa Que você não estava chorando Eu peço pra você arrumar uma cama E você não faz Você é um Você é Você é Um egoísta? Exatamente Um egoísta É isso que você é Oi, meu amor Oi, tia Ai, mas tá tão linda essa menina, né? Nem parece aquele neném Que eu pegava no colo Que fica grudada na tia Tá parecendo uma mocinha Parecendo não, né? Já é Eu fiquei sabendo Que você virou mocinha Ai, linda Uma mocinha Traidor, detectado Com sucesso Bom dia, família E aí, tia O que que é isso que você tá comendo? Pizza Você quer? Eu não Eu não como essas porcarias, não Tá boa? Tá uma delícia Então me dê um pedacinho dessa aqui Que essa aqui, pelo menos, tem tomate em cima Mas é pizza do mesmo jeito Totalmente diferente A sua tem bacon Mas vocês notaram que minha pele tá mais lisinha Por isso que eu não tô mais comendo doce Eu não tô mais comendo mais gordura Você não tem falta, não? Nem sinto falta de comer um docinho Não vai oferecer, não? Você quer? Eu vou pegar alguns pra levar pra Julinha, tá? Que eu não como essas coisas, não Mas Julinha ama essas besteiras Ô, tia Você vai almoçar com a gente? Vou não, meu bem Trouxe aqui, ó Minha marmitinha com salada Vocês vão almoçar o quê? Minha avó fez lasanha Altamente calórica, viu? Cheio de massa, né? De presunto Não presta, não Mas eu vou almoçar sim com vocês Nossa, que fome Será que soubeu biscoito aqui? Ai, me dá um pouquinho Uhum Pode pegar Obrigada Que outro não? Eu tenho mais aqui na mochila Quer saber, fica com tudo Eu tenho mais Sério? Pra fazer o que esse final de semana? Nem sei A gente podia marcar de sair, né? E no cinema e tal A gente podia mesmo chamar todo mundo E tá passando filmes muito bons, olha só Tô morrendo de fome Que pena Você não tem comida em casa? Não, animal Você já foi na minha casa? Então pronto É meu Meu Deus Parece até uma morta-fome Olha como é que você come Vai fazer o quê no final de semana? Ficar trancada dentro da minha casa E não vai descer não Não, não tô afim de olhar na cara de vocês Então não desça Por mim A gente podia fazer uma festa na piscina, né? Sem chamar aquele povo Não falou que não ia descer Vira essa aqui Sai Eu tô fome Oi Oi, posso ajudar? Você tem remédio matemático? Remédio matemático? É que eu tava estudando com minha mãe E ela disse que no meu caso Só remédio pra aprender matemática Olha, pra aprender matemática Que você tem que prestar atenção nas aulas Fazer dever, estudar Não, isso não funciona não Que eu já faço isso Então você não deve ter vocação Então tem remédio pra vocação? Não, com vocação você já nasce Então meus pais que passam pra mim? É isso aí mesmo E minha mãe colocando a culpa de eu não aprender em mim Sendo que a culpa é dela Eu vou falar com ela Vem aqui Chá Ó, toma aqui Nada melhor pra estudar do que chá Isso vai me ajudar a aprender matemática? Vai Moça Então você escondeu o remédio de mim? Não, eu não E ainda disse que minha mãe era burra Eu não chamei sua mãe de burra Eu não falo com gente assim Eu vou falar pra todo mundo que essa farmácia é uma farsa E eu vou colocar uma placa anti-criança lá na entrada Bom dia, oitavo ano Bom dia Que barulho é esse? Meu Deus Ai gente, desculpa que quando eu tô entediada eu fico assim, batendo as unhas Maria Clara, Maria Clara Oi, fala Olha aqui Ontem eu fui na sala do sexto B, né? E aí tinha um menino assim, tipo você, amiga Com esses cabelos lourinhos, assim E ele era muito parecido com você Aí eu falei assim com a diretora Ai, o que que é isso? Você colocou unha? Você gostou? Adorei É de gel, é nova Ai, meu sonho colocar Vou pedir pra minha mãe Como é que você consegue escrever assim? Ai, é fácil Depois você se acostuma Como é que você limpa a bunda com essa unha? Do mesmo jeito que você limpa a sua Como? Não limpando Unha de verdade é postiça? É de gel Ai, eu não gosto de unha de gel Quebra muito fácil Isso porque você nunca teve a oportunidade de usar Por isso você tá falando isso Ô, Matheus, eu acho melhor você me respeitar Porque se eu meter essa unha no seu olho Você fica sério Gente, a Rebeca tá chorando O que que foi? Eu não quero falar sobre isso Aconteceu a pior coisa que poderia acontecer Eu tô ficando preocupada com você O que que aconteceu? Minha unha quebrou Ai, que drama Ai, ai O que foi, Clarinha? Nada não Tá sofrendo por pivete, né? Que não, eu tô com sono É por pivete, sim É sempre por pivete Mano, eu sempre falo pra vocês aqui da sala, meninas Pivete Eu tô com sono, idiota Aí eu não sei como chegar nela, velho Mano, não tem erro, ó Mulher não gosta de papo furado Aí você chega logo pegando no pescoço E puxa logo pro beijo, cara Meu Deus, Pablo Olha seus conselhos Que é, Ana, Clara Eu sou o que mais tem experiência dessa sala É, o pegador da sala, deve ser Sou mesmo Hum, que bom, então, né? Ah Ótimo É isso Você chega nela Ai, meu Deus Eu não aguento com vocês, não, velho Vocês são muito crianças, velho Começou a olhar do trabalho Eu dou risada, viu? Eu dou risada É isso, velho Tipo assim, o mundo é muito maior, entendeu? Pra gente tá preso aqui dentro da sala e tal Tô falando de quê? Não, é papo cabeça É papo cabeça Tá me chamando de burra? É, papo cabeça Alguém dá um soco de burra? E aí, tipo Pablo, Garcia, dessa sala Pablo, sua mãe ligou pedindo pro pessoal da Cantina Cortar essas frutinhas pra você Que ela disse que você não sabe cortar Valeu Haha, tá vendo? Fala que é adulto, mas não sabe cortar uma fruta, bebezão Agora Aqua Frozen Hum Você não vai anotar nada? Não, não, não Termina logo com isso, vai Tá O que você faria se tivesse uma grande festa na sua cidade E todo mundo fosse? Se eu tiver afim de ir, eu vou Mas todos os seus amigos vão Olha, eu amo meus amigos Mas por acaso de você nascer grudada Se eu quiser eu ou vocês quiserem, eles vão Sozinhos Tá bom, tá bom Já entendi É, eu quero uma expressão de felicidade Uma expressão de tristeza Uma expressão de medo É zoeira, zoeira Você não vai fazer expressão nenhuma? Desculpa, mas essas são as minhas expressões Cada um tem a sua Por que a gente tem que usar as expressões que a sociedade impõe Só pra demonstrar a gente Tá, tá, tá Me fala uma comida preferida, sei lá Mas que tipo de pergunta é essa? Você quer dar aula no meu lugar? Eu sou ótima professora Então Eu não vou apenas te dizer se é bom Eu vou fazer Eu vou fazer um cuscuz pra você ver Isso mesmo Eu sei fazer, não sei fazer Minha mãe vai fazer, vem me ajudar Vai, fala Duas xícaras de flocão de milho Esse Esse Flocão é bem assim, grossinho Uma colher bem pequenininha de sal Mistura, mistura bem E agora com uma xícara de água Duas de flocão, uma de água Uma colherzinha de café Assim De sal Mexe Se o cuscuzzeria do cuscuzzer Mexe Dá aula na panela Você vai fazer ele agora em banho-maria Assim, ó Em água no vapor Com água dentro Na panela, né? A gente se adaptou aqui a panela Porque aqui na Espanha não tem cuscuzera Aí passa manteiguinha Muito bom A gente é muito bom Ai, querida Você tá bem? Cadê sua mãe? Tá perdida? Quer que eu ligue pra ela? Você tem o número dela? Você consegue me ver? Claro Você tá sozinha? Não era pra você conseguir me ver Ninguém me vê Como que ninguém te vê? Será possível? O que tá acontecendo? Eu falei que ninguém te vê Catrina A próxima vez que você subir no mercado Eu vou te deixar ir, minha filha Tudo bem? Vamos embora Vamos logo Pode entrar, Jandira Por favor, assiste essa fita Pra que você tá nesse desespero todo? Se você queria assistir filme Era só ter me ligado Só Assiste a fita Tá me achando com um cara de anos 70 agora? Onde que eu vou enfiar essa fita? Eu não tenho um videocassete não, querida Vou botar uma Netflix aqui pra gente assistir Me escuta Só assim você vai conseguir me livrar da maldição Jandira, você comeu fermento, foi? Você não tem vergonha de aparecer essa hora aqui Pra ficar me dizendo essas negras, não? Tá na hora de você ir embora, vinho Eu te acompanho até a porta, vinho Vamos Por favor, não Vamos, vamos andando Deixa eu ficar aqui Vamos andando Ela vai vir atrás de nós Ela vai vir atrás de nós Pra tomar um chãozinho, relaxar, tá bom? Não, não, não Olha, gente, o e-mail Assiste a fita Ah, mas esse Jandira não desiste mesmo, né? Vou assistir e me deixe em paz Sou desocupada Beijos Aí, galera Tô chegando com a dança do quadrado, hein? Cada um Seu quadrado Cada um Seu quadrado Ah, mas que filme de terror fraquinho, hein? Pior que choco esse negócio Pronto, acabou Finalmente acabou essa fita Gente, mas quem que será que tá ligando a hora dessa? Ah, se for Jandira Alô, quem incomoda? Sete dias Sei lá É o seguinte Eu vou pagar, tá? Eu vou pagar É só porque entrou a quarentena, né? Aí as coisas ficam mais difíceis Mais complicadas Ih, gente Desligou Desligou, minha educada Eu disse que ia pagar Alô Já se passaram sete dias Ô, Jandira Até você Tô te devendo nada não Que eu saiba A gente tem que fugir Você também tá devendo pras lojas? Ó, mas não vai dar pra fugir não, viu? Que eu demoro pra pagar minhas coisas Mas eu não sou caloteira Inclusive, Jandira Tô assistindo sua fita de novo Nesse momento Na televisão dessa vez E ó A qualidade é péssima Mas até que interessante Se bem que A qualidade melhorou do nada Tá meio que um 3D assim Tá parecendo que a menina Tá saindo da televisão Gente Essa menina tá precisando de um banho, hein? Parece que tava num poço Essa é a Samara A Samara? Sam e sua linda Me dá um autógrafo Sou muito fã Muito fã Já assisti o 1 O 2 E o 3 Amiga, eu te achei no TikTok Me achou Aonde? No TikTok O aplicativo Que grava vídeo Eu não sei do que você tá falando Como assim? Você não sabe O TikTok Eu achei sua conta aqui Vi vários vídeos seus Eu não tenho conta no TikTok Eu não sei nem o que que é isso Cara, como é que eu vou pegar um vídeo seu? Ok Eu não tenho TikTok, tá bom? E aí, tudo bom? Nesse vídeo você vai aprender sobre regras do mundo que você provavelmente não sabia Eu também não sabia Até esse vídeo aqui Você sabia que na França É proibido Exatamente Beijar na estação de trem Essa regra foi criada em 1910 Porque os trens Porque os trens demoravam muito de sair Porque o povo ficava o quê? Dando beijo E despedida Aí as autoridades falaram Bora acabar com essa palhaçada Que a gente tem horário pra sair aqui o trem Mas fique tranquilo Porque lá tem essas zonas aqui Com esse cartaz que é permitido Gente, com essa aqui eu fiquei realmente preocupada Não sei se é verdade Mas dizem que na China Não pode resgatar quem tá se afogando Lá eles levam muito a sério a questão do destino Do que foi planejado pra vocês Então se você tá se afogando É isso aí, né? Polêmico Essa aqui definitivamente é a minha preferida Saber que lá em Samoa é proibido O marido esquecer o aniversário da esposa? Lá se o homem esquecer o aniversário da esposa Provavelmente ele vai ser julgado E vai ter que idenizá-la Ai, se isso faleceu no Brasil Você sabe onde tá? Pera aí menina, um momento O que que é? Eu estou no telefone É importante? Mais ou menos? Não, se não é importante Agora eu não posso não Deixa eu terminar aqui que eu falo com você Tá Ô menina, foi minha filha Não sabe achar nada essas crianças Psss Não, 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 não Eu estou no telefone Respeito Um pouco de respeito Não, mas essa vez é importante Importante? Importante de coisa nenhuma? Toda vez é importante? Eu não caio nessa não Não caio mais Não, é sério Mas escute Não quero saber Não, na minha época eu era cheia de problema Não tinha ninguém pra resolver Passa pro seu quarto que eu tenho que terminar aqui Fim Não menina, é uma menina mais educada que eu tenho aqui em minha casa Quero bolo Tô indo Posso entrar, professor? Pode, pode, Kenya Pode entrar Oi, Kenya Por que você tá estranha? Quê? Eu? Não Claro que não Então tá, né? Vamos descer pro intervalo, Kenya? Não Tá muito sol Vai você Depois eu vou Tá bom Tchau, Kenya Tchau Tchau, Kenya E agora o que que eu faço? Posso colocar mais batom pra fingir que é sangue Ah, eu posso colocar uma música na resto também pra dar uma de suspense assim Meio dramático Kenya, o que você está fazendo sozinha aí? Vai brincar com seus colegas Eu sou uma vampira Você trouxe 10 reais? Não, não Eu trouxe 100 mil pra comprar pudim na cantina Já recebeu sua prova? Não, não Meu currículo pra trabalhar na sua empresa Aqui, toma Me empresta uma caneta Pra copiar o quadro? Não, não Pra enfiar no meio da sua testa Tá muito quente? Não, não Tô soprando até abrir um buraco negro nesse pote Pra eu te jogar lá dentro Ei Me ajuda nessa questão? Por que? Você não entendeu? Não, não Só tô me fingindo de burra Ah, então você é burra Você que é burra Professora, eu queria mudar minha nota Mudar a nota? Não, nota não se muda A prova não era sobre democracia, né? Era E a democracia não disse que cidadão tem que ser ouvido? Disse E eu não posso falar, não? Pode, Katrina Então me diz Por que você quer mudar sua nota? A democracia diz que o povo tem o direito de participar das decisões do governo Sim No caso, o povo sou eu e o governo é a senhora E eu não estou de acordo com a decisão que a senhora tomou Qual sua nota? 4,5 E que nota você acha que merece? 10,5 Por? Porque a democracia disse Disse o quê? Disse que eu tenho que participar da decisão e a senhora não me chamou pra decisão nenhuma Tá, outro dia eu vejo isso Ah, então esquece Ué, por quê? Não, é que a senhora já não vai mais estar trabalhando aqui Porque a democracia disse? Porque a diretora disse Oi, bom dia Oi, Pró Cheguei tarde, mas eu posso explicar É que eu tô falando Não preciso explicar nada Pode entrar Tá Aqui está a sua notinha A nota de inglês não quero ver não, não quero ver não Parabéns, com amor, Pró 10? Não é possível Isso por acaso, o celular? Ô Pró, desculpa, não, gente, vou guardar já Não precisa, meu amor Seu gente pode usar à vontade Não, eu vou guardar Ei, quer biscoitos? Eu até queria, mas a professora tá olhando ali Faz bem comer durante a aula Ative cérebro e ajuda na concentração Pode comer Quero não, obrigada Professora, pode ir no banheiro? Pode E aí, os outros... Pera, você é professora de inglês e não mandou inglês? Eu vou embora da escola agora Pode ir Se você conseguir Pô, meu celular tá uma porcaria, não tá nem ligando mais Aqui está, minha jovem Um celular novinho para a senhorita Não, moço, não precisa não Aceita logo Tá, valeu aí Ai, minha cabeça tá doendo Onde é que eu tô, meu Deus? Que isso? Olá, você foi escolhida para ser a primeira viajante do tempo E passar seu conhecimento do futuro para os seus antepassados Opa, e aí, galera? Eu sou a viajante do futuro e vim trazer conhecimento Como faremos para acabar com a escuridão? Ah, essa é fácil Eletricidade E como se faz a eletricidade? Pô, eu também não sei não, véi O que são esses símbolos? Escrever meu nome na parede para o povo do futuro saber que eu estive aqui Escrever? Como faz isso? Eu tenho cara de professora de alfabetização e não sei explicar não Você sabe como faz para falar com alguém que está em um lugar distante? Como? Pelo celular Como funciona o celular? Eita, que se depender de mim esse futuro vai ser uma bosta, hein? Oi, eu sou Dora É, infelizmente eu já te conheço Você quer brincar de esconde-esconde comigo? Não, garota, são seis da manhã Vai se arrumar para o colégio para a gente não se atrasar Legal Legal para quem? Dora, me passa o leite, por favor Como se fala por favor em inglês? Se diz, please Repita comigo, please Very nice Você viu meu estojo? Vamos procurar o estojo Ah, está ali Está vendo ele? Uhum, já vi ele, está ali Eu não estou vendo Você tem problema, o estojo está do seu lado, é só você me dar Aonde? Dora, você já se arrumou para a escola? Eu preciso de ajuda para abrir a minha mochila, você pode dizer mochila? Hum? Diga, mochila Mochila Mais alto Por que eu tenho que falar mochila? Mochila, mochila Mochila, mochila Que que é isso? Mochila Cortaram a cabeça dele Cortaram os braços dele Doutor Oswaldo disse que não escutou nenhum grito durante a noite Porém os vizinhos alegam que ele fazia parte de facções criminosas há muito tempo Rafa, me empresta a planeta Ah, não Oh, por que, véi? Vocês perdem toda hora, véi Eu empresto aqui, vocês perdem Nossa, vai ser muito egoísta Sou egoísta mesmo, então eu sou egoísta Não vou emprestar Turma, esse trabalho vai ser em dupla Bora, Rafa, bora você Deus é mais, não vou não Porra, Rafaela, bora Você só tirou uma faca baixa, véi, não estuda Eu vou fazer tudo sozinha Ah, que lindo Pode eu ver Tá, tá, me fala a verdade Você estuda? Não Então pronto Bom dia, Lara Bom dia, Fá Bom dia, Rafa Por que você tá falando assim comigo, Júlia? A gente nem se gosta Eu sou educada, né? A gente nem se gosta Bora parar de falsidade É só não olhar pra minha cara Nossa, grossa É só olhar pra minha cara É verdade, véi João, você pode escovar o dente A gente fala comigo Oxi, oxi Você tá com barba de quem comeu cebola no café da manhã Antes de vir pra escola Eu não comecei cebola, não Escovei sim E você fica assim na cara dos outros Não deve ficar falando perto Dá um golinho, Rafa Não, que eu tenho nojo Que nojenta Gente, que eu tenho cabelo Tá linda, amiga Obrigada Gostou, Rafa Tem como você voltar no salão ainda hoje E colocar seu cabelo todo de volta? Não Então é melhor ficar quieta Nossa, é mesmo Você é pra criticar? Minha filha, chega aqui Eu tô vendo um seriado ótimo Ai, que legal, vó Qual que é o nome? Ai, minha filha Pera aí, ó É esse aqui, ó Você sabe a tradução aqui? Eu não sei Ah, é alguma coisa na chuva Hum Oi, mãe Bom dia Bom dia Ah, minha filha Chega aqui Chega aqui Oi Filha, eu fui perguntar pra Duda A tradução dessa série aqui E ela não soube me dizer Duda não soube te dizer Mas que estranho, né? Ela gosta de inglês Deixa eu ver aqui a tradução Ah, é alguma coisa na chuva Tá bom, né? Então Ô, meu filho Você que mora na estrangeira há muito tempo Me diga o nome dessa série Por favor Alguma coisa na chuva? Ah, pelo amor de Deus Martinha, tu não vai acreditar Tem uma série que se chama Summiting The Run Tô perguntando pro meu filho Que sabe inglês há muito tempo Não sabe não Só do interesse dele Porque esse Summiting Ninguém sabe me dizer o que Quer falar alguma coisa Manu, você trouxe hoje? Trouxe Você vai querer algum? Aham Eu trouxe dois reais É um e cinquenta, né? Isso Deixa eu só anotar aqui Eu te dou no intervalo, tá? Gente, aproveitando que a professora saiu Pra dizer que eu trouxe brigadeiro de Nutella De Oreo e de churros hoje, viu? Viu E brigadeiro de brigadeiro Você não tem, não? Esse aí você faz em casa, meu filho É que é salgurmelho Vai querer? Gabi Chama a Ana Júlia aí pra mim Ana Júlia Você tá me devendo dois reais, viu? Aham, eu sei, véi Vou pagar Ah, bom Pode pegar Miguel, o seu foi de churros, né? Churros Pronto Você tem cinquenta centavos? Eu tô sem trocado Posso te dar amanhã? Tá Manu, Manu, Manu Guarda, guarda Que a diretora tá vindo É a minha marmita aqui Ô, Manu Dá um brigadeirinho pro Calaguinha necessitado Você tem um e cinquenta? Tenho dinheiro, não Então, pronto Eu vou falar que você tá vendendo brigadeiro na escola Fale Gente Que menina engraçada Nossa Nunca escutei essa música antes? Que música é essa? Que interessante Se eu pesquisar depois Como é que se chama? Como é que se chama essa música? Nossa, adorei esse brinco Menina Bato Que menina linda Vem ver, vem ver Olha que menina linda Gente, que menina linda Água Pô Crianças, o almoço tá na mesa Bora, bora, bora Que a comida tá esfriando Ai, Roberta Eu disse pra não comprar, né? Esse videogame Não quer me obedecer, não Nem os dois Sai daí Pelo outro lado Pausa logo esse negócio Passaram de ator nesse videogame Não pode pausar um segundo Peraí, mãe Jogou online Não dá pra pausar, não Como é que não tem como? Ah, mas vai pausar Vai pausar agora Mãe Bora almoçar? Você acabou de cometer o pior erro da sua vida Ah, me deixe Pelo amor de Deus A gente tava prestes a ganhar o maior campeonato mundial Pois no meu campeonato eu quero ver quem chega primeiro antes do arroz esfriar lá na mesa O prêmio é um milhão de dólares pro grupo vencedor E um carro zero Aqui, meu filho, tome, pode continuar jogando Jogo online, não dá pra pausar Bora almoçar? Quase que você fica milionária, hein, mãe? Isso, uma cerveja, você também quer? Oi? Não, eu perguntei se você queria uma cerveja também Pra mim, tia? Ah, ué, você vai querer ou eu pego só pra mim? Mas eu não... Você não é maior de idade? Ah, quer dizer, sou Alô? Oiê, abracei hoje? Ah, eu queria muito, mas é que minha mãe não deixa Você já tem 18 anos Mas eu moro com ela e ela que mora em mim Agora eu tenho que pensar na desculpa que eu vou usar quando eu morar sozinha É isso, minha filha, o mundo tá muito complicado Você toma cuidado pra não engravidar Que aí depois... Não tem nem como E os namoradinhos? Que namorado? Eu só pensei uma pessoa na vida e foi selinho Nem valeu Hum... Não tem como não Próximo Bora, mãe Você tem 18 anos, você pode entrar no consultório sozinha Não Não, 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 não O que que eu vou falar pra ele? Pro médico? É só você falar o que você tá sentindo, minha filha E o que que eu tô sentindo? Eu vou anotar aqui pra vocês algumas das... Só um minutinho, gente Que eu acho que tem alguém na porta De novo Mensagem, mensagem 3, 2, 1 Feliz ano O que que é isso? Bem-vinda, passagem Passagem não, porque eu não comprei passagem nenhuma Essa é a passagem para o novo ano 2022? Sim E ele está logo ali Ele realmente tá parado bem ali, pode olhar Pois é pra lá que eu vou Não Antes você tem que se reconciliar com 2021 Tá bom, você tem um machado, uma faca, alguma coisa assim? É sem ódio no coração, querida Aceitar o abraço Dele Hum... Eu não consigo, eu quero 2022 Não, não faça nada Se você tá com o ano novo, ele vai... Não, não Sumiu É, não vai ter jeito 2021 vai ser seu ano de novo Se prepara Que que eu fiz? E as crianças, como é que estão? Ah, estão ótimas Júlia, Jéssica Oi mãe O que que foi? Essa é a tia Fátima, minha amiga de infância Gente, como cresceram Quando eu vi Júlia, Jéssica não tinha nem nascido ainda Não, Fátima, a mais velha é Jéssica Eu pensei que a mais velha era a Júlia O que que eu fico com você, Jéssica? Esqueceu de tomar fermento? Pois é Jéssica Aladim Presente Jéssica, você tá cada dia mais parecida com sua irmã mais velha? Irmã mais velha? Eu não tenho irmã mais velha não, professora Ué, mas você não tinha uma irmã? Eu tenho, mas é mais nova Nossa, mas ela parece tanto ensino médio diferente de você, né? Que parece que é do fundamental do jardim de infância Júlia, sai do quarto aí que eu trouxe meu colega Pra fazer trabalho aqui em casa Tá, né? Oi E aí? Por que que você nunca me apresentou a sua irmã, velho? Ela é pequena, idiota Pequena? Ela tem quantos anos? Doze anos Quê? Desculpa, Deus, eu não sabia Noisa Noisa Oi Vem aqui Escolhe uma cor Amarelo 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 Escolhe o número Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Escolhe outro número Três O que foi? É muito ruim? Fala É melhor falar Eu tô preparada Você... Você vai comer verdura pra sempre Sim Mano, sexta-feira foi muito louca Nossa, sério? A gente comprou um monte de lata de cerveja Ficou escutando rap pesadão Eu e meus amigos não pode beber Porque a gente tem 14 anos Mas a gente bebe E fuma vape Uou Eu peguei quatro meninas, velho Quatro meninas Mas eu já disse que da próxima vez Eu vou beber mais Eu vou pegar 20 meninas Mano, eu sou menor de idade Já fiz um monte de coisa Ha ha La Funny That's funny? To me it's funny Yeah, do you ever sense of humor? Imagine se eu fosse maior de idade Eu sou maior de idade Hmm Tenho 19 anos E já fez o quê? Eu aprendi a fazer ovo ontem Ovo eu não sei fazer não Hmm Hmm Não Hum Uh Ha ha Yeah Henrique, eu já fal... Oi, fala Você já tá acordado? Tô, né? Tá aparecendo até que vai pra escola hoje É porque eu vou, né, mãe? E vai, é? Henrique? Hmm É você? Não, mas só meu espírito mesmo E tá com essa mochila ali nas costas pra quê? Vou pra escola, né, véi? Você vai pra onde? Eu tô aqui passando mal O que que tá acontecendo? Meu filho? Oi, pai Tá tudo bem? Esse uniforme ainda tem você? Eu não tô entendendo, tem alguma coisa errada Ele vai pra onde? Ele vai pra escola, é isso mesmo? Tô indo, viu? Meu Deus! Quê? Como assim? Henrique, é você? Você veio pra aula? Como assim? Mano, eu pensei que você tinha... Oi, aluno novo? Não, professora Ele é a lenda da escola Um menino que... Nunca apareceu na aula Quer saber se eu me arrependi? Vou voltar pra casa Laura! Laura! Vou anotar aqui pra vocês algumas das... Só um minutinho, gente Que eu acho que tem alguém na porta De novo Mensagem Mensagem 3, 2, 1 Feliz ano novo! Go! O que que é isso? Bem-vinda a passagem Passagem não Porque eu não comprei passagem nenhuma Essa é a passagem para o novo ano 2022? Sim E ele está logo ali Ele realmente está parado bem ali Pode olhar Pois é pra lá que eu vou Não! Antes você tem que se reconciliar com 2021 Tá bom Você tem um machado, uma faca, alguma coisa assim? É sem ódio no coração, querida Aceitar o abraço dele Eu não consigo Eu quero 2022 Não! Não faça nada Se você está caro ano novo Ele vai... Não! Não! Sumiu! É, não vai ter jeito 2021 vai ser seu ano de novo Se prepara O que que eu fiz? E as crianças? Como é que estão? Ah, estão ótimas Julia, Jéssica Oi mãe O que que foi? Essa é a tia Fátima Minha amiga de infância Gente, como cresceram Quando eu vi Júlia A Jéssica não tinha nem nascido ainda Não, Fátima A mais velha é Jéssica Eu pensei que a mais velha era a Júlia O que que eu vi com você, Jéssica? Esqueceu de tomar fermento? Pois é Jéssica Aladim Presente Jéssica, você está cada dia mais parecida com sua irmã mais velha? Irmã mais velha? Eu não tenho irmã mais velha não, professora Ué, mas você não tinha uma irmã? Eu tenho, mas é mais nova Nossa, mas ela parece tanto ensino médio diferente de você, né? Que parece que é do fundamental do jardim de infância Júlia, sai do quarto aí Que eu trouxe meu colega pra fazer trabalho aqui em casa Tá, né? Oi E aí? Por que que você nunca me apresentou a sua irmã, velho? Ela é pequena, idiota Pequena? Ela tem quantos anos? Doze anos Quê? Desculpa, Deus, eu não sabia Oi, Sam Oi Oi Vem aqui Escolhe uma cor Amarelo Amarelo? Escolhe o número Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Escolhe outro número Três O que foi? É muito ruim? Fala É melhor falar Eu tô preparada Você Você vai comer verdura pra sempre Sim Mano, sexta-feira foi muito louca Nossa, sério? A gente comprou um monte de lata de cerveja Ficou escutando rap Pesadão Eu e meus amigos não pode beber Porque a gente tem 14 anos Mas a gente bebe E fuma vape Wow Eu peguei quatro meninas, velho Quatro meninas Mas eu já disse que da próxima vez eu vou beber mais Eu vou pegar 20 meninas Mano, eu sou menor de idade Já fiz um monte de coisa Imagine se eu fosse maior de idade Eu sou maior de idade Hum Tenho 19 anos E já fez o que? Eu aprendi a fazer ovo ontem Ovo eu não sei fazer não Hum Hum Não Hum Hum Henrique, eu já falo Oi, fala Você já tá acordada? Tô, né? Tá aparecendo até que vai pra escola hoje É porque eu vou, né, mãe? E vai, é? Henrique? Hum É você? Não, mas só meu espírito mesmo E tá com essa mochila ali nas costas pra quê? Vou pra escola, né, véi? Você vai pra onde? Eu tô aqui passando mal O que que tá acontecendo? Meu filho? Oi, pai Tá tudo bem? Esse uniforme ainda tem você? Eu não tô entendendo Tem alguma coisa errada Ele vai pra onde? Ele vai pra escola, é isso mesmo? Tô indo, viu? Meu Deus! Quê? Como assim? Henrique, é você? Você veio pra aula? Como assim? Mano, eu pensei que você tinha... Oi, aluno novo? Não, professora Ele é a lenda da escola O menino que... Nunca apareceu na aula Quer saber se eu me arrependi Vou voltar pra casa Que pau, hein, Ana? Seu olho tá doendo? Que olho? Tá doida? Eu coloquei um piercing Mano, o Ana colocou um piercing Quê? Ela colocou um piercing, velho? Eu quero colocar um piercing também Ele vem com a agulha desse tamanho assim, ó Aí ele vai furando, furando, furando Do nada, pá Aí você vai sentir sua pele começar a queimar E dói? Demais! Calma a boca! Você, Ana? Ah! Meu piercing! Desculpa, desculpa Eu tô comendo muito Deixa eu ver Tudo bem, de boa Mano, vocês viram o tamanho da espinha da Ana? Tá enorme Que espinha! Você é idiota? É um piercing Nunca viu, não? É um espinha Tá falando de criança E qual foi a reação da sua mãe? De boa! Ela adora piercing Ela que me levou pra colocar É, e do seu pai? Ó, aí já foi um pouquinho mais complicado Mas hoje ele adora Ele gostou Que bom Professora, posso ir no banheiro? Agora, Ana? É que eu preciso limpar o piercing Tá, pode ir Obrigada Quer ajuda, Ana? Eu te ajudo Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar a história mais bizarra Que eu passei aqui na Espanha Tcharam Era meu primeiro ano aqui E eu não sabia nem espanhol direito Ah, eu estudava no colégio de freira Isso mesmo, de freira Guarda-se formação Nesse colégio Eu fiz a minha primeira amiga Um dia essa amiga falou Vem pra festa com a gente Eu, como boa filha Procurei me informar direitinho E pedi pros meus pais Posse, por favor Como era sete horas da noite Meus pais deixaram de boa A gente marcou na porta da escola Ela já me recebeu com susto A menina já foi logo abrindo a bolsa Dizendo Mira lá o que eu tenho Era aquela folhinha, né? Você já pode imaginar Depois do meu choque Resolvi ir mesmo assim Eis que ela me para na frente de um prédio Eu digo A gente não ia pra festa? Ah, não A festa começa meia-noite Eu sabia que minha mãe ia me matar? Sabia Mesmo assim eu subia no prédio desconhecida Chegando lá Tava lotada de gente Não conhecia o rosto Resolvi mandar mensagem pros meus pais Caso eu morresse Ofereceram bebida E eu só Não, não Obrigada, eu não bebo Eis que minha amiga sumiu E eu Gente, cadê minha amiga Desesperada Ela me aparece com a idade Fazer brownie da folhinha lá Like a parte 2 Ok, everyone needs to do this Take your finger Cover one of your eyes And then look at your finger With the other eye And then take it off Nossa, vai que calor Ainda bem que eu trouxe água Ai, onde é que você comprou água? Eu trouxe de casa Tô morrendo de sede Aqui, pode tomar Não, que isso Sua água A gente vai dividindo Sabe o que que é, amiga? É que eu tô muito mal da garganta esses dias E eu não quero passar pra você Não quero te contaminar, entendeu? Ah, então pode ficar Deixa eu só beber mais um gole Que aí, você já mata a minha sede e você bebe o resto da água Tem certeza? Aham Tem certeza absoluta? Tenho Não tenha não Quê? É que é com gás Odeio a água com gás Não passa a minha garganta Eu acho até que eu tenho alergia Mas é água normal Fiorou Porque eu sou um camelo Eu não tomo água mesmo Ah, não é possível Um gosto ruim Ah, odeio Você não tava com sede agora, hein? É, uma sede de suco De refrigerante Mas água não Gente, isso aí tá muito estranho Gente, licença Vocês estão com sede? Vocês querem água? Não, relaxa Eu tô com a minha E você, Catarina Você quer água? Catarina nem gosta de beber água Isso é sério? Porque tem um bebedouro aqui pertinho É, não gosto não Não gosto Onde é que fica esse bebedouro? Silence, please, silence We can go to fazer page 31 31? Página 31 Sou Maria Write the text Leia o texto, por favor Não, não, não Eu não, professora Eu não sei na inglês Whatever Tanto faz Tenta Ou inventa Have you ever got Haven't you? Leia você, então Silence, silence Ele tá me suando, professora No, no, no I'm silence I'm silence Júlia, se você continuar Você vai ler o texto Continue, Marília, please Have you ever got home I've turned, turned Ah, eu desisto Oh, my God Ok, I read the text Have you ever seen E aí, Piveta Velho, eu tô com 5 conto aqui Pra comprar aquele bolo ali, ó Da Tia ali O problema é que a fila tá muito grande Você tá aí no meio Você não quer comprar pra mim, não? Tá Ô, Piveta Nós é parceiro Já viu Leva ali pra mim o bolo Oi, tia Eu quero um bauru de queijo Você tava aqui o tempo todo? Há muito tempo Oi Débora, né? Não, na verdade é Emily Ai, é verdade Você é do sexto ano, né? Não, eu sou da sua sala Mentira Eu também sou da minha sala Que coincidência Ô, tia Eu quero um suco de uva Tchau, Débora Foi um prazer te conhecer, viu? Consegui, amiga Peguei aqui o suco É Emily Ai, não acredito Vou ter que pegar essa fila enorme O intervalo até já acabou Ai, oi, tia Eu quero um bolo Minha querida Essa turma até já se formou Bom dia, senhora Eu que posso ajudar? Moça, chama o médico Eu tô passando muito mal Aham, tudo bem Olha, antes vai ter que passar Pro pessoal da triagem Não precisa de triagem, não É giz, amor Triagem, senhora Corredora à direita Bom dia, senhora Senhora, poderia dizer O que a senhora tá sentindo? Eu tô sem respirar Tá mesmo? Não Certo, vou colocar isso aqui No seu dedo Rápido, moça Rápido, pelo amor de Deus Vamos medir a sua pressão Vai apertar um pouco, tá? Meu Deus, coloca um sinal Não precisa ser esse povo Porque eu acho que esse povo Tá me escutando Tá a temperatura, viu, senhora? Moça, se você demorar mais Vai tá menos de zero Porque eu vou ter enfiado Embaixo da terra Num caixão Hum, não tá com febre Porque eu estou morrendo Certo, pode seguir Sala Oi? Não sei, deve ter na segunda gaveta Pode seguir, Sala 3 Senhora? E aí, Gabriela? Ah, desculpa, Pró Não, já que você já sabe o assunto Não preciso escutar a explicação O que a gente tá falando? Hum? Reprodução sexuada E você pode me dizer O que é que é reprodução sexuada? É a reprodução de não encontros de gametas Portanto, gerando clones Onde os filhos são idênticos às pais Que ela não precisa de fã Hum? Um exemplo Estrela do Mar? Muito bem Mas faz silêncio Que você entendeu Mas seu colega do lado parece que não João Vitor Encontro de gametas O que que é? Hum? Bom dia Você sabe onde é que tá a Clara? Acho que ela não veio hoje, não Como assim? Ela não veio Ela não me disse nada? Não sei Ah, mas não vai ficar assim, não Vai ficar assim, não Eu vou matar ela Eu vou matar Alô? Você não veio, não? Ai, é porque eu acordei com dor de cabeça E por que você não me avisou que não vinha? Foi de última hora Eu acordei, me senti mal Eu voltei a dormir Você não tem o direito de fazer isso comigo, ouviu? Se você falta, você tem que me avisar antes de faltar Eu me esqueci, desculpa Não, eu não desculpo não Sabe por quê? Porque você me magoou Você me decepcionou Eu nunca farei isso com você Nunca Mas Se você falta, eu falto junto Com quem que eu vou ficar hoje no intervalo? Eu não sei Tchau, falsa Desculpa aí o atraso Oi, professora Desculpa que eu tive que trabalhar ontem até tarde Aí eu fui dormir tarde Acordei Parabéns, Samuel Um trabalhador, hein? Tem que ser, tem que ser Não tá fácil pra ninguém, não Ô, Samuel Você tirou quanto? Cinco e meio Mano, você acha que eu sou igual a você? Você acha que eu tenho tempo de ficar estudando pra escola? Eu trabalho o dia todo, velho E outra Quando terminar isso aqui Eu vou trabalhar com o meu pai Não preciso nem fazer faculdade Ui, desculpa Você começou a trabalhar com o seu pai agora, né? Foi, mano Eu comecei esse ano Mas tipo assim Desde pequenininho Ele falava que quando eu adolescesse Ele ia me chamar pra trabalhar com ele Bom, então você vai ter que esperar os sete anos a mais Cala a boca Vai arrumar um emprego hoje, Goloya Essa palavra nem existe, idiota Ô, Samuel Paga um bolo da cantina pra nós Ô, minhas abençoadas Vocês acham que eu sou rico, é? Acho que você é o único que trabalha aqui E eu vou ficar pagando bolinho de cantina pra vocês Que não faz nada da vida Eu rolo o dia inteiro Eu faço muita coisa Eu faço muita coisa Mas não ganho dinheiro Ah, vou ficar bancando vocês Agora vou bancar a sala toda Véi, trabalhar deve ser difícil É, véi, é difícil Mas tipo assim Você ajuda o seu pai em quê? Ó, tipo assim Por enquanto eu levo café pra ele Quando ele faz É esse que é seu trabalho? E você faz o quê? Nada Nossa, amiga Você não sabe o que o Juninho me disse ontem Que foi o dia das mães, né? Uma coisa linda assim Mamãe Você é a flor que ilumina meus caminhos Uau Vai ser igual o Shakespeare Minha filha aprendeu a ler com 5 anos Ai, o meu tá aprendendo agora com 7 Com 6 meses, meninas O meu filho já tinha lido a Bíblia toda Cês acreditam? Ai, eu não acredito não Ai, meu Eu tô tão preocupada com o Juninho Porque assim Ele tirou a primeira nota abaixo E ele se cobra tanto Mas eu disse Meu filho, é porque você estava doente nesse dia Ó E quanto foi que ele tirou? 8,5 Juninho esses dias me inventou de querer ir num pula-pula Eu digo Meu filho, você já tem 6 anos Esquece, né, que é adulto Pra Angela, preciso falar com a senhora Não quero mais meu filho Perto do Pedro Henrique Porque eu fiquei sabendo que os pais dele não tem religião A mãe dele é uma maluca Então assim Não quero perto, entendeu? Porque pode influenciar o meu Juninho Olha só, Marcia Quem bagunça a sala é seu filho Não Stephanie Matos, me escuta Stephanie Gray Ô gente, Gray, Gray de que, pelo amor de Deus? Porque o meu marido passou o sobrenome pra mim Agora só falta o marido Conan Gray No seu sonho Quem é esse, véi? Quem é esse? É um famoso aí Baixei um negócio aqui, amiga Que mostra como é que meus filhos vão ser Misturando meu rosto com o de Conan Conan? De que sala que ele é? Não conheço Conan Gray Ah, seu famoso Sim, sim Amores, quem já escutou o álbum novo de Grayzinho? Ninguém Ah, eu ouvi, mas eu não gostei não O que? Achei as músicas bem mais ou menos Sabe o que é mais ou menos, amor? O que? Sua cara Nossa, Stephanie Pois é, não, escuta de novo Escuta de novo Já escutei já, véi Vai escutar sim Vai escutar sim Vai escutar sim Eu tô tão emocionada com esse livro que eu tô lendo Ô, véi, que milagre Pelo menos não tem nada a ver com esse Conan Não sei o que, Gray Ó, na verdade é uma fanfic Ah, pronto, lá vem E o personagem principal é o Conan, né? Eu não sabia Eu tô com isso já, véi Amiga, sabe o que ele falou pra SN? Minha filha, quem que é a SN? Seu nome O que que é seu nome, Stephanie? Só eu Você nunca leu fanfic, não, mulher? Não, eu sou uma pessoa normal Aqui sua vitamina C Remédio de João Esse aqui é o meu Ah, não, minha filha, peraí O que foi, mãe? Eu acho que eu te dei o errado Esse aí era o de sua avó Ah, não Ah, não E agora, eu já engoli Ai, meu Deus Gente, eu tô passando mal Olha o meu coração batendo Minha pressão tá subindo Mas esse meu remédio aí é pra pressão descer E tá descendo Eu tô sentindo aqui Gente, me leva pro hospital Eu não vou aguentar, não Mãe, eu não vou aguentar Mas essa menina, viu Deixa quieto Vó, se eu morrer Eu quero que a senhora saiba Que eu amo sua comida, viu Eu já tô vendo a luz já Gente, é minha hora Pelo amor de Deus Gente, chama sua luz E fala que eu tô no remédio de pressão Da minha avó Por favor Ah, não Era esse mesmo O de sua avó tá lá na cozinha Pronto É, eu acho que era certo mesmo Que eu não tô sentindo nada Mas rapaz É presepeira Pró, eu gostaria assim De fazer uma perguntinha Posso? Pode sim Obrigada Então assim, porque a minha filha Raíssa Do sexto B Eu percebo que vocês não mandam Muita atividade pra ela É normal Porque assim Eu acho que o jovem Tem que ter alguma coisa Pra se responsabilizar, sabe Eu não vejo ela fazendo Muita atividade Eu fico agoniada por ela Olha, a gente passa assim Raíssa que não tá entendendo Não, mas a Raíssa é super responsável Em casa Tem alguma coisa errada Eu acho que vocês não estão Cobrando atividade mesmo Eu acho que tem que ter Um posicionamento da escola Mais alguma mãe Quer falar alguma coisa? Aqui, Prozinha Bem rapidinho Posso? Claro, pode falar Pronto Eu quero saber se eu coloquei Guilherme numa escola Ou numa creche Porque eu saio de casa Ele está largado no sofá Eu volto pra casa Ele está largado no sofá O que é isso? Ele que não faz atividade Ou vocês que não passam? A gente passa atividade Guilherme que não deve fazer Eu sabia, menina Ele não falou que tu cheguei não Não falou que tu cheguei não Tá com você na sala de aula? Não, acho que não tá não Ele é bem quietinho na sala Como é que não tá? Guilherme, Vieira Seja tu bem Meu filho, eu conheço Eu sei que tá Não, seu filho é muito educado É vagabundo, menina Gente, você já ouvi nos vídeos Que Matheus posta? Tudo fake Será? Mano, claro que sim Olha esse aqui Olha esse tanquinho Matheus mal só de casa Imagina ir pra academia malhar Ai, mas se esse corpo for dele Que dele, o que? Bota outro vídeo aí Não, olha esse aqui Ó pra isso, dançando Na apresentação da escola Tava todo duro Óbvio que é montagem Matheus tem esse requebrado, não É, gente Esses daí do corpo Pode até ser a montagem Mas olha esse aqui Muito legal No Brasil neva É Catarina Tem lugares no Brasil que neva Ou ele pode ter viajado Pra outro país Vai se duvidar E se arrombar Não vai nem na esquina Comprar um pão Imagina em outro país É, mas esse aqui ficou top, ó O próprio Edward de Crepúsculo Meu Deus, Ana Júlia Mas você tá muito exigente também, né? Tudo que o menino posta agora É montagem, né? Gente, olha pra esse cara Agora olha pra Matheus Matheus, me deixa Esse celular aí Ei Tá vendo o que eu disse? Ele usa HelloFace É um aplicativo que dá pra você Botar sua cara em qualquer corpo Pô, Ana Júlia Para de me explorar Ai Arranquei a pelinha Você tá ficando maluca, é? Por quê? Não pode arrancar a pelinha do dedo, não Por que não? Porque isso aí serve pra proteger a gente da larva espacial Você sabe o que que é isso? Não É uma larva que entra pela ferida E vai comendo todo o seu dedo Você vai perder o dedo, Gabriela Vai se despedindo já Eu não quero perder o dedo, não Posso fazer nada Ô, Júlia, tá indo pra casa de minha avó Que avó? Nossa avó Ela não é sua avó Ela é só minha avó Hã? Vó só é avó do primeiro neto Depois do primeiro neto Ela não é mais avó de ninguém Você não tem avó, não Você é alfã de avó Poxa Que triste Deus me livre não ter avó Errou no dentista hoje Fazer limpeza Limpeza, coitada Com 5 anos é a idade que o dentista Tira todos os seus dentes Pra trocar por uma dentadura Mãe, Júlia falou que o dentista Vai trocar todos os meus dentes É mentira de Júlia, Gabriela Ela mente pra você Júlia mente pra mim? Mãe, aquele biscoito acabou Mentira Nunca mais eu acreditei em você Essa mentirosa Bem-vindos à nossa escola Primeiro, cair com seus uniformes Por que que é tão colorido? É assim mesmo Todo tiktoker tem que usar essas roupas Sabrina Edites Oi Qual o objetivo de todo tiktoker? Ir pra foio? Exatamente Esse é o nosso campo de batalha O nosso fonte de sucesso E se você não vai pra foio Você Flopa Essa palavra é proibida Nunca mais falem em level exalta Entendeu? Agora me diga Sabrina, você sabe biscoitar? Acho que não Dez pontos perdidos Sabe dançar? Não Tem que saber Quem disse isso? Charlie Charlie de Charlie, Charlie Charlie de Melio Quem encontrava foi o... É sério? Na verdade, isso é uma teoria Jafira Hello Nosso cumprimento secreto Dona Mirella, né? Isso mesmo é Marcos, né? Hum, hum Bom dia Bom dia não, só dia mesmo Ah, desculpa aí Você não sabe o que acabou de acontecer, moço O quê? Meu namorado disse que vai viajar Olha, maravilha Maravilha? Não sei o que vou não É ele que vai Hum Você sabe pra onde que ele vai? Sei não Pra Cancun, você sabe o que que é isso? Já ouvi falar já Esse lugar aqui, ó Bonito, bonito Bonito, bonito É quem ele vai levar Quem? Os amigos Ah Agora pergunte se ele me leva na esquina pra tomar o açaí É que o açaí tá caro Você acha que ele vai fazer o que lá? Vai cair nesse mazão que a senhora mostrou Só isso Curte com o brother dele Não vai pra balada à noite, não? Deve ir Não vai ver mulher bonita Vê ou vai? Ai, não Calma, senhora Tudo vai se resolver Vai mesmo, que daqui a pouco ele tá entrando aí E aí, bom dia Tudo acabado entre nós Ué, por quê? Conversei com o Marcos Quem que é Marcos? O moço do Uber, né Marcos? Você não disse que ele ia me trair? Eu? Pô, Marcos Ô, rapaz, eu não falei nada Eu não sei Eu não sei Eu desisto, desisto Matemática não é a minha Não é Eu não consigo Não consigo Simplesmente, não consigo Não vou ser engenheira mesmo Não vou ser médico Não vou ser nada da minha vida Eu não quero saber mais Não quero saber mais Eu vou vender minha arte na praia Eu não consigo Quanto é que eu sei dividido por 3, pelo amor de Deus Maurício, você tá me devendo 25 do ano de sexta-feira Exatamente, isso aí Carla, você tá me devendo 2 reais da caneta que eu tinha que comprar aí na quinta série Que você não pagou até hoje Lembro muito bem, hein? Aquela cumplazinha, exatamente É... João Você tá me devendo 40 da Coca-Cola Claro, hoje em dia as coisas estão muito caras Você que se comprar Isso te precisa de dinheiro E, Júlia, você tá me devendo? Você falou 3,90? Você fez da calculadora, né? É na mente É na mente É na mente É na mente, querida A minha ninguém me engana É... 325 dividido por 3,91 A minha ninguém me engana não, querida A minha ninguém me engana não É o dinheiro Você é a Mirella, né? Sim Tá, vamos começar Pode ligar o carro Claro A chave, gira a chave Eu vou girar Óbvio que eu vou girar Olha, eu acho que aquele carro ali Me conhece, moço Conhece você? Ele não tá nem te vendo Conhece sim Ele tá jogando a luz pra mim Peraí Não vou girar assim, não Você gosta de que tipo de música, moço? Eu gosto de poesia acústica Eu posso colocar aqui? Isso aí é contra a lei, viu? Minha manicurela disse que ia vir ontem Tá horrível a minha unha Aham Não, olha só que unha horrível Coloca as duas mãos no valor de que ela bonita Moço, se nota de que cor? É que eu sou míope Tá vermelho Ah, então vamos passar, né? Olha, eu não conheço essa rua Vamos entrar aqui, né? Tua louca, maluco Que baixaria Ô, você quer entrar na contramão? Mas se uma seta Uma seta cortada E eu sou obrigada a saber de todas as setas? É Você é casado, moço? Isso não é hora de... Sou E aí, moço, passei? Passou Sério, nossa, eu achei que eu tava super despreparada Pra você nunca mais voltar aqui Eu te dou até carteira de motorista do Japão O que aconteceu? Essa menina inseto é minha nova amiga Aprendi muitas coisas Eu sou um bichinho e feia Você não é feia Drax Que isso, olha pra ela Venham receber os presentes, crianças E aí, conseguiu achar o negócio que eu te pedi? Uhum O box daquele livro lá, né? Que você queria Isso, achou, véi O box de acotar Ainda comprei mais uma lembrancinha Pô, chocolate, valeu, mãe E aí, mãe, ganha o quê? Júlia aqui, você vai adorar, minha filha Sim, cadê o meu presente? Aí, ó, escova de dente de última geração Sua dentista que indicou Escova de dente? Agora vamos ver se você aprende a escovar o dente Porque eu tô vendo que tá todo amarelado E outra coisa Depois de dormir você não tá escovando Pô, vai mais uma escova de dente de Natal Ah, tá achando ruim Isso é gratidão Agradeça Valeu De última geração, escova E eu? Ah, tá aqui seu presente Vê se você gosta iPhone 13 pra Max O iPhone? Gostou Vocês sabem que já lançou 14, né? Sei E você tem coragem de me dar um celular ultrapassado Que ultrapassado, o quê? Fique quieta que a conversa não chegou aí ainda Você vai trocar amanhã? Vou lá na loja ver se dá pra trocar Tá, vou comer pra ver Ih Ah, mentira Não, mentira Mentira Genete Rabbit era diferente das outras garotas Pois ela tinha certeza que podia ler mentes Pode ir parando com isso O que que foi? Eu sei que você está pensando o quanto meu cabelo está feio E quer saber? Eu não ligo Meu Deus, essa menina é doida Ela tinha dificuldade para fazer amizades Porque ela sabia a intenção de cada um Tá, Genete, você quer sair com a gente hoje? Você só está me chamando por educação Como você sabe? Quer dizer, nada a ver Eu sempre sei o que os outros estão pensando Mas ninguém nunca acreditava nela Pra que essa pressa, Genete? Essa atividade é só pra amanhã Pelo olhar da professora, eu sei que ela vai cobrar a atividade hoje Vai nada Vou chamar pra ver quem fez a atividade, hein? Nossa, como é que você sabia? Eu sempre sei o que os outros estão pensando Professora, a minha está aqui Ui A vida de Genete era muito chata Porque ela sabia o que esperar E o que não esperar Até que o inesperado Aconteceu Oi, Genete Ebit Oi, estranho Eu sei o que você está pensando E o que eu estou pensando? Você está pensando no que eu estou pensando E foi aí que Genete percebeu Que ela não era a única capaz de ler mentes Oi, Clarinha Bom dia Oxe, mulher Não está podendo falar não, é? Amiga, fala Fala alguma coisa Fala Você botou o aparelho? Meu Deus Clarinha, botou o aparelho Gente, quero fazer uma votação com vocês Qual cor vocês acham que eu devo colocar na borrachinha Na próxima vez que eu for apertar o aparelho? Nossa, mano A minha mãe é prova Tem coisa importante pra falar E você está falando de uma borrachinha? É importante sim É questão de autoestima Se eu errar a cor da borrachinha Eu vou ter que ficar ao mesmo Sabe o que o Pato falou pra Pata? Vem coar Cara, que exagero Nem foi tão engraçado assim Que grosseria Amiga, a gente está marcando de ir no cinema sexta Bora Não vai dar, amiga Eu vou apertar o aparelho amanhã Ué, mas o cinema é sexta ainda Dá tempo Ah, mas é muito sofrido Eu vou ficar uma semana sentindo dor Ainda bem que eu já tirei, velho Quero logo tirar Eu estou passando fome Por quê, Clara? Você quer dinheiro pro lanche? É por causa do aparelho Eu não consigo comer Ai, me pouca Só fala de aparelho Já sei que cheguei muito atrasada Mas é porque eu estava no salão Fazendo minhas unhas Meu cabelo Que eu não vivo sem me arrumar Ah, mano Nem existe uma pessoa que vai no salão todo dia Claro que sim Eu sou patricinha Eu tenho que ir no salão Ah, Lara Conta outra aí Meu Deus, Lara Tomou banho não? Por quê? Só porque eu não passei chapinha no cabelo E não coloquei minha maquiagem na cara Quer dizer que eu não estou limpa? Oxe Mas você estava dizendo que não vivia sem se arrumar? Isso faz muito tempo Foi ontem Eu não me entrego mais a espadrões da sociedade Seu ditador Quem aí vai querer jogar vôlei? Eu Eu quero, eu quero jogar Ué, Lara Você nem gosta de jogar? O quê? Eu sempre fui do esporte, né, véi? Né, Gustavo? Eu só ando com um menino, mano Desde quando isso? Há muito tempo Eu odeio menino Eles são tão implicantes E ainda por cima são burros Eu só ando com gente inteligente Ah, quer dizer que agora você é a inteligentona da sala Eu sempre tirei a maior nota da sala Que mentira da peste Você tirou quanto? Eu tirei o e-mail Ah, pronto Agora a Lara quer ser aluna do Fundão Só porque está andando com a Júlia Ah, está me chamando de Maria Vai com as outras? Estou Ai, já estou ótima Bora continuar Que o tempo não espera não, hein Amiga, nem 7 minutos a gente andou A gente andou o quê? 5,2, não é nada Eu estou passando mal E dessa vida eu estou falando sério Eu ainda estou de boa Bora, senão a gente vai de pique Quer um pedacinho, Flore? Eu te falei que eu entrei na dieta semana passada Como assim você entrou na dieta? Você sempre está de dieta Não, mas essa não Eu só posso comer maçã e só maçã Só maçã? Não, na verdade só frutas verdes Ou seja, maçã vermelha também não Também entrei Na dieta? Você? Está passada? Como que é essa dieta? É a sua, só que é totalmente ao contrário E aí, amiga, o que a gente compra? Esse Deixa eu ver Salsa Não Olha, gira só Não, 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 não Pode derrubar Tá? Não, deixa eu ir pra ela Eu falei assim Você Não, não Pode falar Ah, pode falar Ah, tá bom, tá bom Falei assim pra ela Você sabe Você sabe Você sabe Que Que Outro dia a gente Pode Pode comer Pode ficar à vontade Falei pra ela assim Eu não sei O que que eu falei Eu sou brasileira Ele é espanhol E ela é chinesa Então a gente vai falar com as palavras em cada lugar Blas Vincelis Sacolé Pan Mianpau Pão francês Tipex Líquido peito Lápis Cienpi Lapiseira menor Lápis Ai, não é isso É isso Cienpi Isto Isto Qual é Hamburguês 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 É o fudrão mesmo Galeta Pincar Biscoito Biscoito Tem canção Biscoito Piau Piau Bem Puxa Ou Si Não Sacolé Que de paper Meu parceiro Ó Puxa 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 Obrigado.